Tem um momento incrível, que foi em 2011, gente, com ela, que é uma doçura, infelizmente não está mais entre nós, que é a Hebe Camargo. E eu soube que tem uma história curiosa, né, Thiago? A maioria ia lançar um lugar maravilhoso no centro de São Paulo, que convidou toda a classe artística. E a Luciana Gimenez foi uma das convidadas, e a Hebe também. Aí a Luciana falou assim, me chamou no camarim, Thiago, corre aqui no camarim! Aí eu fui correndo, disse, aconteceu alguma coisa com a plateia? O que aconteceu na Fute-Chago? Você não tem noção, o Buda vai vir e ir no Brasil. Eu falei, o Buda, aquele homem gigante, eu falei, não, é um Buda, só que ele quer conhecer, para fazer um negócio de energia, e eu quero ir. Aí eu falei, pare, você precisa do que, a Luciana? Ela falou assim, então, eu preciso que alguém vá, eu acho que tem que ser você, você parece comigo, você me imita. Aí lá vai, eu coloquei a roupa, fui para a festa, e foi muito engraçado, isso eu nunca contei. Eu estava me arrumando na rede de TV, e o Fione estava me maquiando, aí passa, o seu Marcelo de Carvalho, bate no vidro, só que eu já estava pronta de Luciana. Aí ele bateu no vidro e fez... O Buda já chegou, eu fiquei duro, porque ele achou que era a Luciana. Lá vai eu para a festa da Mauri Júnior, no final da festa, me vem aquela mulher elegante, cheia de joias colares. Ela me olha, ela faz assim... Bárbaro, meu Deus, que espetacular, eu vim para falar com você, beleza, tendo, belezurinha, gracinha, e você é o que me fala, Luciana, de Nelly. Nossa, que incrível, a Hebe foi minha primeira entrevistada dali, nunca mais minha carreira caiu. E aí eu lembro que depois eu fui abrir o programa da Hebe, vestindo de Hebe, e a Hebe me deu uma peruca de cabelo, que eu tenho até hoje o maior showdown. Nossa, que incrível. Como você consegue me imitar tão bem? Eu assisto sempre você. Eu sou fã de você, das suas roupas e das suas joias.